A organização no interno do seu veículo gera uma sensação de tranquilidade e paz. Cabos para emparelhamento no console central geram volume e desconforto. Pensando nisso, a BMW facilitou o processo de emparelhamento do seu smartphone com a tela multimídia do veículo. Esse emparelhamento é realizado via Bluetooth. Além de eliminar os cabos no console central, você também tem acesso à sua agenda telefônica e às suas músicas preferidas. Nos dispositivos Apple, você tem o espelhamento de tela, onde você terá acesso a aplicativos como Waze, Google Maps e Spotify. Para realizar o emparelhamento, você precisa entrar no menu de comunicação, em seguida dispositivos móveis, novo dispositivo e selecionar a opção telefonia e áudio via Bluetooth ou CarPlay. O veículo já encontrou o meu dispositivo. No celular, eu seleciono a opção emparelhamento. No veículo, aparece duas opções. Confirmar a informação e conectar com CarPlay, neste caso para iPhone, ou utilizar BMW iDrive para telefonia, áudio, Bluetooth e apps para Android. Eu vou selecionar a primeira opção. E no meu dispositivo, eu vou selecionar a opção usar CarPlay. E desta forma, os seus aplicativos estarão disponíveis na tela do veículo. wants Escuível? E desta forma, você vai wore as stepbeis.